Olá, muito bom dia pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira santa já começou. E a Polícia Civil está investigando uma denúncia de estupro de uma menina de 8 anos que teria sido violentada dentro de uma escola municipal na zona leste de Manaus. Quem traz as informações pra gente é o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. O caso está sendo acompanhado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Quem fez a denúncia foi a mãe da aluna de 8 anos. Segundo informações da mãe, a filha foi violentada sexualmente dentro do banheiro de uma escola municipal localizada na zona leste aqui da capital. E o suspeito seria um funcionário terceirizado da Secretaria Municipal de Educação. Segundo a mãe, conforme relatos da própria filha, o caso teria ocorrido no momento em que ela teria ido até o banheiro. O suspeito saiu rapidamente para tentar ver se chegava alguém e logo em seguida entrou no banheiro e pegou nas partes íntimas da menina de 8 anos. O caso segue sendo acompanhado pela DEPCA e a menina agora também recebe acompanhamento psicológico. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juscelio. O nível do Rio Negro começou a baixar mais cedo e a cheia deste ano não deve ser tão grande, não. É o que dizem os cientistas que monitoram as águas da capital e em municípios da região metropolitana. Mas nas comunidades flutuantes, a água contaminada preocupa. Banho de rio nessa época do ano é rotina que não cansa as crianças. Quando está enchendo assim a gente pula mais. Elas aproveitam. Logo, tudo vai estar seco. O nível das águas já começou a baixar nessa comunidade flutuante aqui do Cacau-Pireira. Mas os moradores ainda sofrem os impactos da cheia. 400 pessoas vivem em 89 casas flutuantes nessa área do Cacau-Pireira, em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus. Por aqui, a preocupação é com um surto de diarreia. O que diverte meninos e meninas também traz doenças. A suspeita é de que por meio da água, muita gente tenha sido contaminada com verminoses. Conforme a enchente aí as doenças vêm, né? Conforme a gripe, a febre. Por exemplo, meu filho está gripado também, né? Que eu fui dar banho nele nessa água e gripou. Tem muita diarreia? Tem, bastante. As cheias e secas severas fizeram a Maria decidir mudar daqui. O rio começa a baixar, a dificuldade é maior. É, para quem fica aqui é, né? A água que ela usa para beber é tratada com o hipoclorito de sódio, um composto químico usado para purificar. Mas tem faltado. Ela consegue no posto mais próximo, onde o estoque está no fim e os casos de diarreia mais frequentes. A gente tenta fazer o máximo, né? Para eles não ficarem descobertos de nada. Vacinação, hipoclorito. E mesmo assim, os casos de diarreia, vômitos se repetem? Sim, às vezes a gente orienta porque às vezes tem família, né? Que são baixa renda mesmo. Aí eles não têm aquele higiene pessoal. A previsão de quem acompanha o nível do rio todos os dias há mais de 20 anos é de que o período de seca chegue mais cedo. O nível do rio negro começou a baixar este mês, antes do previsto. Isso costumava acontecer em meados de junho. Hoje nós estamos numa cota de 24,48. Lá era 23 metros de uma fração aí. Então eu posso dizer que está dentro da normalidade. Não é comum acontecer isso que está acontecendo hoje. Esse pesquisador do IMPA diz que as mudanças tão radicais estão ligadas ao aquecimento global. Isso é causado principalmente pelo aquecimento das águas superficiais do Atlântico Tropical Norte. Então, esse aumento na evaporação da água que é importado pelos ventos alíseos que vêm do Nordeste e Sudeste para a Bacia Amazônica, causa um aumento nas chuvas. O nível das águas está em 24 metros e 41 centímetros. Nem mesmo as chuvas previstas pelo Serviço de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia devem mudar o ritmo de descida do Rio Negro. O preço da gasolina subiu novamente. Dessa vez foi o reajuste de 0,5% e em alguns postos na capital, o litro do combustível já chega a quase R$ 5,00 e o preço do diesel também foi reajustado. R$ 4,49. O preço é novidade, mas pelo visto não foi surpresa para ninguém. O senhor se surpreendeu quando viu esse valor, R$ 4,49? Não. Surpreendeu se baixasse, aí eu ficava surpreso. Subir não. Os motoristas, é claro, reclamam. Cada vez sobe a gasolina e o salário não aumenta, aí fica difícil. Na terça-feira, a Petrobras anunciou o reajuste de 0,5% no preço da gasolina. Um dia depois, o consumidor sentiu na pele. Quase todos os postos aqui da capital já estavam cobrando o novo valor. Então, de janeiro para cá até hoje, com esses 90 dias de ano de 2018, já teve quase R$ 0,30 no aumento da gasolina. E a maioria dos empresários conseguiram segurar. Agora repassaram junto com esse aumento ao consumidor. Este taxista disse que está cada vez mais difícil continuar na profissão. Antigamente, uns três anos atrás, com R$ 50,00 eu botava em torno de 16, 17 litros de gasolina. Hoje, com R$ 50,00, eu estou botando 11,5 litros agora, que aumentou para R$ 4,50 praticamente. Acho que se chegar a 10 litros é muito. Na Zona Norte, alguns postos de combustíveis ainda permaneceram com preço antigo. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, essa oscilação de valores é comum. O mercado é livre. O proprietário faz o custo dele e ele vê se ele pode chegar naquele preço ou não. E outros colocam o preço acima, outro abaixo. É por isso que há essa oscilação no mercado. O diesel também aumentou em 0,1%. Já a gasolina, que não sofria reajuste desde dezembro do ano passado, deve continuar com o novo preço de quase R$ 4,50. Pelo menos nos próximos meses. E o musical Paixão de Cristo reuniu 2 mil pessoas ontem na Igreja Presbiteriana de Manaus. O espetáculo conta toda a saga de Cristo nas últimas horas de vida dele. Antes de começar o musical, a impressão que o público tinha era de estar na época de Jesus, 2 mil anos atrás. Muito parecido com aquela época que Jesus viveu, né? Todos os personagens, muito bonito. E a cada minuto os visitantes vão chegando e se deparam com uma cidade escenográfica, com cenas daquela época. Agora, por exemplo, esses artistas estão encenando o ladrão. E mais ao fundo, as crianças brincando, dançando, que retratam exatamente a convivência em Jerusalém. O pessoal interage, ficam alegres. E é como realmente é uma cidade realmente viva no tempo de Jesus. O início do musical fala da criação do mundo, quando Deus faz o homem. E também a introdução do pecado simbolizado pela serpente. É um trabalho, né? Que envolve tanto técnica como emoção, trazer de volta essa história que mudou o mundo, né? Ainda mais porque nós temos que colocar toda uma expressão, todo um sentimento, tanto de amor entre Adão e Eva, como também de tristeza e dor depois que o pecado entra no mundo. Em seguida, as cenas especiais em que Jesus Cristo aparece como a entrada triunfal em Jerusalém. O ensinamento do Evangelho, a oração do Pai Nosso com a participação do coral. E também o momento em que Jesus faz milagres. Durante uma tempestade no lago de Genezaré, Ele impede que o barco com os discípulos naufrague, acalmando a tempestade. Quem interpreta o papel é o Dan Carvalho. Ele diz que o maior desafio da atuação dele é transmitir o sentido espiritual para o público. Esse Jesus que a gente fala na peça, nada mais é do que o criador de todas as coisas. Jesus Cristo, o Deus eterno. 100% Deus e se fez 100% homem. O espetáculo conta com mais de 900 voluntários. A preparação começou ano passado. Desde setembro do ano passado a gente já está se preparando. Então as pessoas vêm para cá agora, depois de muito tempo de trabalho, para quê? Para ouvir a mensagem da paixão de Jesus nesse momento de Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Em todas as apresentações, cerca de 2 mil pessoas comparecem. E todos os anos é uma nova experiência para quem assiste e quem vem pela primeira vez. E sempre nos traz emoção. É um momento muito especial para todos. E eu creio que para todos que estão aqui também pela primeira vez vai ser muito importante. Se você também quer conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa, o musical Paixão de Cristo é realizado na Igreja Presbiteriana, na zona centro-oeste de Manaus. As apresentações encerram no dia 7 de abril. A entrada é gratuita. Que lindo, né? Que interessante. E ontem os católicos deram início às celebrações da Semana Santa. A missa do Lava Pés lotou a Catedral Metropolitana de Manaus. Era cedo quando os fiéis começaram a chegar. Um ato de fé repetido há mais de 80 anos por Dona Maria Felizardo. É semana de muita oração, muita paz, muito amor, jejum. Dona Neila Marli vem à missa do Lava Pés, pois sabe que ela representa o último momento de Cristo com os apóstolos. Para ela, o momento de exaltar o poder de Jesus. É uma missa muito importante. É uma missa que nenhum dos fiéis poderia faltar, deixar de assistir a essa missa, né? Porque é muito importante. Uma missa com muito simbolismo, onde o arcebispo de Manaus refaz o ato de Jesus Cristo. A partir desse ato, a igreja prega a resignação e, principalmente, o jejum entre seus fiéis. Foi tipo de oração, de penitência, de jejum. Jejum, o pessoal fala muito de comer carne, mas de jejuar, por exemplo, o WhatsApp, não desligar o celular um dia, né? De deixar de fazer alguma coisa supérflua aqui e fazer o essencial. Acho que a Semana Santa é a contemplação daquilo que é humano. A humanidade, quem Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. A celebração continua durante a sexta-feira. Logo pela manhã, uma procissão deixa aqui a Catedral em direção à Praça 14. E às 15 horas, lá no Santuário de Fátima, os fiéis fazem uma missa da Paixão de Cristo. No sábado, os fiéis voltam a se reunir na Catedral às 7 da noite para a Vigília Pascal. No domingo, as celebrações da Semana Santa se encerram com três missas. Às 7 e 30 da manhã, às 10 e às 6 horas da tarde. E para a maioria das pessoas, na Páscoa tem que ter chocolate. E quem tem alergia à lactose ou ao glúten, ou quer manter a dieta, não fica de fora, não. Pode se deliciar, por exemplo, com os ovos fit. Confira na reportagem. Um doce gostoso e, na maioria das vezes, calórico, cheio de conservantes e açúcar. Esse é o ovo de Páscoa. Quem leva a sério a dieta por questões de saúde, por exemplo, sente dificuldades de saborear o chocolate. Pensando nisso, o mercado se adaptou. Esta fábrica é especialista em recheio de frutas da Amazônia. E agora, também tem a opção zero açúcar. O produto tem sido muito procurado. Aumentamos nossa produção, que não pode comer chocolate. Temos a linha zero açúcar e chocolate 70% cacau. E aqui tem de tudo. Castanha com cupuaçu, chocolate com açaí, com pimenta e ainda os famosos ovos de colher. Difícil não relacionar a Páscoa aos doces, né? A questão é como diminuir a culpa na hora de comer o famoso vilão das dietas, o chocolate. São tantas guloseimas nessa época do ano que a tentação é grande para quem não quer fugir da dieta. A Carla Reis oferece um serviço diferenciado. É o ovo de colher fit. Eles não levam conservantes, refinados e nem lactose. Hum, além de saboroso, é nutritivo, rico em proteína. Feito com whey protein, suplemento alimentar para quem faz atividade física intensa. A ideia surgiu exatamente de uma necessidade da família da Carla. A gente estava em busca de comer algo saudável, um docinho do bem e a gente percebeu que tinha muita dificuldade para encontrar isso em Manaus, né? E aí eu me aprofundei no assunto, fui atrás, busquei e consegui e foi onde surgiu o bolo fit Carla Reis. E aí eu tive essa novidade para a Páscoa e lancei os ovos em proteína com opção de 400 gramas e 250 gramas para atender essa galera aí que quer seguir um estilo de vida mais saudável. O marido dela, o Jader, é atleta. Ele conta que tinha dificuldades em encontrar ovos de Páscoa fit. Ao mesmo tempo tu tem um produto que é bonito, com cara de gostoso e gordo, né? Mas você está comendo ali mais saúde, né? Você está levando ali mais saúde também para os seus amigos, até para dar um presente, né? Para uma namorada, para um namorado ali, para um pai, para uma mãe, dar um produto mais saudável e com essa cara de gordo. Eles são fabricados a partir de encomendas. Os tamanhos são de 250 a 400 gramas. Os preços são mais caros do que os ovos de Páscoa tradicionais e variam de 60 a 100 reais. Com tanta variedade disponível no mercado hoje, não é preciso se preocupar com a balança. Dá para se deliciar sem medo de prejudicar a saúde. Nossa! Daqui a pouquinho a gente traz o nosso programa agora. 10h50 começa, viu? A gente vai trazer no programa de hoje o Conselho Regional de Medicina divulgou um relatório sobre as condições dos prontos-socorros da capital e de unidades de pronto-atendimento. Hospitais como o 28 de agosto e o João Lúcio também foram visitados. E, gente, pasmem, até algodão tem faltado, segundo os próprios médicos. Na ronda policial do programa, a gente vai trazer para você que um homem de 37 anos, conhecido como Jack, foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira. Foi na Compensa, zona oeste da capital. Foram seis tiros. Infelizmente, teve também um outro caso e foi no Dom Pedro, na zona centro-oeste. Foi por volta das oito horas da noite. Dois homens bateram na porta da vítima. O Elisângelo, vulgo fumaça, foi chamado pela filha que tinha atendido a porta e recebeu oito tiros. A polícia desconfia de acerto de contas ou crime passional. E tem também música hoje no programa, acompanhando esse clima de reflexão. Obviamente, a banda de hoje é uma banda mais tranquila. Vai ter música gospel aqui no programa, para a gente entrar nesse clima musical de reflexão. E vai ter hoje no programa, fica ligado no nosso programa da comunidade. Hoje também tem o nosso quadro Na Minha Casa Agora, que vai lá para o bairro São Francisco, na zona sul da cidade. O Emerson já estava por aqui, levando os prêmios das lojas variedades Salmo 91 para o São Francisco. Atenção, São Francisco, o Emerson está despontando por aí daqui a pouquinho. No mais, você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99421 7147. Nosso boletim em tempo de hoje está acabando. Mas daqui a pouquinho tem o nosso programa agora, às 10h50. Muito obrigada pela companhia, eu espero você já já. Obrigada.